Muito bem, pessoal. Desejo a todos uma ótima tarde. Estamos retomando as atividades, então, do nosso 23º Simpósio Internacional da Unicinos e o 4º Simpósio de Filosofia da Medicina. Então, nesse nosso segundo dia de atividades, nós teremos um painel das 14 às 16 horas com o tema Emoções e Fenomenologia. E eu tenho o prazer de apresentar e coordenar essa mesa com os professores Flávio Willigues, da Universidade Federal de Santa Maria. É professor do PPG de lá, fez estágio na Califórnia, com bolsa de pós-doutorado, é professor associado do Departamento da Universidade Federal de Santa Maria. E vários temas de interesse que a gente vai perceber na sua fala hoje, como epistemologia, ceticismo, ética normativa, psicologia moral, filosofia das emoções. E tenho também o prazer e a alegria de apresentar o professor Robson Ramos dos Reis, também professor parceiro de muito tempo já aqui na Unicinos. É professor também titular da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de filosofia, ênfase em fenomenologia, atuando em temas como Heidegger, fenomenologia, ontologia, hermenêutica e filosofia alemã. E tem atuação também com o Departamento de filosofia da USP. O Robson é conhecido entre nós como um grande especialista em Heidegger e ele vai nos trazer essa abordagem, então, a partir da fenomenologia. Bom, dito isso, a dinâmica da nossa atividade, então, vai ser a seguinte. Os dois professores, Flávio e Robson, terão em torno de 40 minutos para apresentarem o trabalho deles, que eles prepararam para esse evento. E a seguir, então, nós vamos ao debate, às discussões e às respostas, às perguntas que as pessoas colocarem aqui no chat. Alerto, então, aos que estão nos ouvindo para atentarem, então, ao preenchimento do link que vai ser disponibilizado para a emissão depois do certificado, tá? Esse evento está sendo gravado e, eventualmente, se alguém não conseguir participar de toda a atividade de hoje à tarde, poderá ouvir e participar em um outro momento pelo site da Unicinos, Filosofia Unicinos. Bom, dito isso, então, eu passo a palavra ao Flávio Villegues, que vai nos apresentar o seguinte tema. Emoções e sentimentos psíquicos em direção a uma compreensão do papel cognitivo da afetividade na pandemia da COVID-19. Professor Flávio, então, uma honra, uma alegria, um prazer ouvirmos você nesse momento e a palavra é sua. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marco, especialmente pelo convite. É sempre uma alegria para mim participar de atividades aí na Unicinos. Tenho vários colegas e é um departamento também com quem a UFSM tem mantido uma interlocução muito produtiva, né? E é um prazer enorme também para mim conversar ou compartilhar essa mesa hoje com o professor Robson, meu querido colega com quem eu tenho trabalhado em alguns projetos nos últimos anos e com quem eu tenho aprendido muito. E parte do que eu vou falar hoje tem a ver com essa interlocução, né? A parte mais final. O título da conferência, da palestra é um pouco diferente do que foi anunciado, mas se alguém quiser o que está ali no site, pelo menos, né? Que era uma palestra sobre prática médica e empatia, vocês podem escrever para esse endereço que está aqui, é flávio.willigs.ufsm.br, que eu encaminho, eu tenho o texto escrito, né? Eu só, como eu estou com interesse em terminar esse outro texto sobre a COVID e emoções, então eu achei que seria importante aproveitar essa oportunidade. Tá bem, então eu vou iniciar. O título se chama Emoções e Sentimentos Psíquicos, né? São os dois principais estados afetivos, né? Que eu vou mencionar. E a pretensão, a proposta, digamos assim, da palestra é mostrar que esses estados afetivos, eles têm, embora não pareça, eles têm um papel cognitivo. Então, eles nos ajudam, digamos assim, cognitivamente. Tá passando o slide aí para vocês? Sim. Sim, sim. Então, tem várias abordagens, né, Dana? Vocês têm acompanhado a análise de várias disciplinas em torno da COVID-19, né? Tem abordagens políticas, econômicas, tem na ciência, né? E ontem eu assisti parte da palestra do Macloff, né? Que tem uma discussão sobre como a medicina deve proceder em relação a protocolos. E tem discussões sobre interação, né? Que foi a interação social que foi modificada pelo surgimento da pandemia. E eu estou interessado, então, numa dessas dimensões que eu chamei aqui da estrutura da pandemia, que é justamente a estrutura afetiva, né? Então, tem mudanças afetivas, né? Ou existe... A gente pode dizer que houve uma... Uma grande movimentação, né? De parte dos nossos sentimentos, né? E eu estou colocando, então, esse trabalho como uma tentativa de compreender o que significado tem essa grande excitação, essa movimentação, digamos assim, do ponto de vista afetivo que veio junto com a pandemia, né? Então, ela é parte... A minha apresentação é parte de um grande esforço, digamos assim, que tem sido feito por várias disciplinas, e eu estou tentando cooperar aqui com a compreensão de como os afetos, como as emoções, sentimentos, eles foram... O que eles têm a dizer, né? E como eles podem nos ajudar a compreender esse momento de tragédia, digamos assim, de... Incomum, né? Afinal, eu vou começar fazendo algumas observações iniciais sobre as emoções, só para vocês compreenderem. Então, esse aqui é um artigo recente que saiu, um artigo de professores da URGS, e ele chama atenção aqui, eu sublinhei, né? Para uma série de sintomas psiquiátricos de base afetiva, como, por exemplo, a depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Tem 81% das pessoas que responderam, elas declararam, né? Estados de ansiedade, 68% depressão, 64% raiva, outros sintomas somáticos, problemas de sono. Então, depois, numa parte aqui, já dentro do texto, né? Eles chamam atenção para distúrbios emocionais, como depressão, estresse, problemas de humor aqui, né? Eu não sei como é que traduz isso, low mood, irritabilidade, insônia e sintomas de estresse pós-traumático. Esse é um outro estudo, esse é um estudo bastante citado, acho que foi um dos primeiros, ele é um estudo feito, é uma revisão de várias publicações, né? Eles selecionaram 24 artigos e também nesses 24 artigos que analisam o impacto da pandemia, todos eles ressaltaram, né? A presença de estresse, confusão, raiva. Então, vários, se vocês confiarem nessas pesquisas, então tem uma prevalência, tem uma quantidade muito grande de afetos, digamos assim, que foram ativados pela pandemia. E mais ainda, né? Esses afetos, eles são patológicos, né? Eles são descritos ali com patologias afetivas ligadas às emoções. O medo, por exemplo, vocês estão lembrados no início, que várias pessoas foram para o supermercado, assim, com uma espécie de pânico, né? Comprando alimentos, estocando alimentos, né? Teve também outros, que eu vou chamar aqui de sentimentos psíquicos, que são processos afetivos, a discussão toda vai ser sobre o que são esses sentimentos, mas eles, assim, junto com as emoções, também surgiram processos afetivos, como, por exemplo, perda de interesse, né? Algumas pessoas, sentimentos de irritação, de aflição, de aborrecimento. Então, do modo geral, assim, precisava dizer que o contexto inicial, uma das características da pandemia foi que ela mexeu muito, né? com as nossas emoções. E tem algumas conclusões negativas que a gente pode extrair já desse quadro inicial, né? Eu vou apresentar aqui. A primeira delas é que as emoções, elas não foram positivas, digamos, se a gente for se guiar por esses estudos, né? Elas se mostraram incômodos, né? Que nós, a abordagem desses textos todos, né? Que têm sido publicados aí no mundo afora, né? Tenta mostrar que a gente precisa aprender a lidar com as emoções para garantir um pouco de bem-estar. E alguns desses estudos, inclusive esse da URGS, que eu mencionei ali no início, ele mostra que as emoções, em alguns casos, elas se tornaram patologias, né? Então, como patologias, elas vão precisar de tratamento e terapia, né? Não é só algo que as pessoas vão ter que conviver, né? Elas vão precisar tratar, assim, no sentido de intervenção, geralmente, né? De ordem psiquiátrica, né? Então, se vocês forem, se a gente for pensar numa conclusão aqui, desse quadro inicial, né? Que eu apresentei, então, vocês poderiam dizer que as emoções, de modo geral, elas têm sido uma fonte de sofrimento e têm sido perigosas, né? Elas não têm ajudado em nada nesse período. Mais especificamente, focando agora no tema que eu quero examinar, com relação ao papel cognitivo, né? A gente poderia destacar aqui dois obstáculos cognitivos, né? Que as emoções têm colocado. O primeiro deles é que são, que eu chamei aqui de problema de concentração e foco. Então, o mau humor, a irritabilidade, eles têm feito com que coisas simples, como, por exemplo, encontrar um documento, fazer qualquer coisa de tarefas caseiras, né? Do cotidiano, se torne um fardo, um peso. Então, tem tido a nossa atividade cognitiva, então, foi prejudicada, especialmente por problemas de concentração. E também se pode dizer, né? Que as emoções e os sentimentos, eles vêm minando processos atencionais de interesse de uma maneira que limita a operação de atividades, né? Inclusive, algumas atividades que são cognitivas, que são importantes para a sobrevivência, né? Porque algumas pessoas, elas entram num estado de parálise, né? Em função do controle completo que as emoções tomam da sua própria vida, que elas não conseguem, por exemplo, cuidar dos filhos, não conseguem se organizar para o trabalho. Então, elas têm sentido... Os efeitos negativos têm sido muito fortes, cognitivamente, em outros domínios também. E a pergunta que eu queria colocar, então, é uma espécie de... Pergunta inicial, para a gente pensar aqui, né? Se essa é toda a história em torno dos sentimentos e emoções, né? De fato, vocês diriam que eles são apenas obstáculos, né? Ou tem um efeito meramente negativo? Ou é possível pensar emoções e sentimentos no contexto da pandemia de um outro modo? E eu vou sugerir, então, a minha resposta... Acho que está aparecendo aí para vocês, é não, né? Eu acho que não é. Eu vou sugerir essa um pouco... Uma tese um pouco... Assim, um pouco... Disputada, né? Afinal, mas é o que eu vou defender, que ao menos algumas emoções ligadas à pandemia, elas têm um papel cognitivo. Que papel é esse, né? Eu vou tentar chamar, eu vou tentar mostrar que elas são reveladoras do que eu chamei aqui de estruturas de significado e importância. Depois eu vou explicar melhor essa ideia, mas basicamente o que ela sugere é que tem... Assim, tem certos domínios da nossa experiência, domínios de natureza moral, de natureza social, de convívio e cuidado, né? De outras pessoas, que eles dependem, né? E aqui as emoções parecem que tiveram um papel positivo, eles dependem de emoções, depende da existência de estados afetivos. E algumas emoções têm essa propriedade, então, e elas estão presentes na pandemia, portanto, elas... Nem todas as emoções, digamos assim, tiveram um efeito negativo. Eu vou chamar atenção, então, para preocupação, cuidado. Cuidado aqui é uma tradução de care about, eu não tenho uma palavra boa em português, se importar, né? Seria... Interesse, né? E certos sentimentos ligados ao que eu traduzi aqui por solidão, mas o termo também em inglês é loneliness, né? Que é a solidão vinculada ao isolamento social. Essas... Esse grupo de emoções aqui, né? Eu vou tentar sugerir que eles são... Eles tiveram um efeito positivo do ponto de vista cognitivo, mesmo em meio à pandemia. Eu vou começar explicando, então, um pouco melhor o que é essa noção de sentimentos psíquicos que está sendo utilizada aqui. Ela foi apresentada pela primeira vez, até onde eu sei, por esse filósofo, Michael Stocker, num artigo seminal chamado Sentimentos Psíquicos, a sua importância e redutibilidade. Foi... É um artigo já... Hoje em dia a gente poderia dizer que é antigo, né? De 83. Ele... A noção, né? De sentimentos psíquicos não teve uma recepção, assim, muito calorosa, não foi muito discutida na filosofia. E eu estou recuperando aqui porque eu acho que tem... Ela ajuda a compreender parte, né? Do que está acontecendo e também parte do que eu vou defender, né? Que é o papel cognitivo. Só para ilustrar para vocês aqui, inicialmente, o que é essa ideia de sentimento psíquico, então, que o Michael Stocker apresenta nesse artigo dele. Depois ele também desenvolve num livro posterior chamado Valuing Emotions, que está traduzido, inclusive, por português, o chamado Valor das Emoções. Ele... Ele necessita esse jornalista, se chama Roger Angel. E nessa passagem aqui, ele faz uma comparação entre os sentimentos psíquicos que nós temos na juventude, na primeira juventude, né? E ele diz que esses sentimentos, quando nós amadurecemos, né? Maduros, sei lá, depois dos 40, digamos, e nós nos tornamos, então, conscientes de uma monotonia, ele diz, de uma certa qualidade apagada dos nossos feitos na idade madura. A gente não tem mais a leveza, a desenvoltura, a alegria precoce dos anos iniciais, né? Eu acho que essa é uma ideia que todo mundo compreende, e isso que serve, então, de ponto de partida para compreender o que são os sentimentos psíquicos. São esses estados, né, que acompanham os nossos desejos, acompanham emoções, acompanham toda a vida psicológica. Eles são também estados que podem ser sentidos no corpo, né? Eu não vou entrar nisso, mas tem uma longa discussão aí que eu já conversei com o Robson sobre isso, né? Mas a ideia principal que eu vou tentar explorar, se vocês pensarem, então, o que ele está dizendo aqui, que se a gente pensar em duas pessoas com os mesmos desejos, os mesmos objetivos, e essa pessoa, nós pensarmos nela, né, digamos assim, na juventude, pensarmos nela com os mesmos objetivos na vida madura, tem uma diferença no modo como nós alimentamos, olhamos para os nossos objetivos e desejos, né? Essa diferença afetiva é uma diferença afetiva, né? E ele chama isso de sentimento psíquico. Então, ele classifica em três grupos, tem sentimentos psíquicos que são da pessoa, né, que são psicológicos, digamos assim, como, por exemplo, alguém que está animado, cheio de energia psicológica, cheio de entusiasmo, tem sentimentos psíquicos que não são sobre a pessoa, mas eles são sobre o mundo, então eles têm uma intencionalidade, como, por exemplo, estar animado com algo, interessado em algo, e ele chama, ele diz ainda que existe um terceiro tipo de sentimentos, aqui a terminologia não ajuda, né, porque eles são sentimentos psíquicos como eles podem se encontrar no mundo, né, mas ele diz que eles têm, então eu posso perceber, ver algo no mundo, né, como interessante, um filme, um acontecimento, né, como uma coisa interessante. Então, eu vou utilizar dois desses grupos aqui, que são os mais importantes. O primeiro eu chamei aqui de sentimentos psíquicos da pessoa, que são sensações difusas, como leveza, desenvoltura, alegria, uma certa dor, uma certa penumbra, monotonia, né, que nós podemos ter na medida em que realizamos as nossas atividades e buscamos realizar os nossos desejos, né. E um segundo grupo, que são os sentimentos psíquicos voltados ao mundo, que são, eu chamo aqui de sentimentos engajados, né, que já mencionei lá na frente, né, que são sentimentos de cuidado, preocupação e interesse. Então, nesse caso, eles são engajados porque o sujeito, ele se encontra sob uma certa coloração, digamos assim, afetiva, mas essa coloração, ela é, ela tem um direcionamento, né, ela não é, não é, é diferente daqui de se sentir a própria vida ou a própria experiência como leve, alegre ou grave, né, ou com uma penumbra, né, e sentir cuidado, preocupação, cuidado, preocupação e interesse, eles têm foco, digamos assim, eles são direcionados, né. Esses sentimentos, então, a gente pode dizer que eles têm uma qualidade afetiva, né, eu vou falar dos últimos aqui, eu estou falando agora desses, desses três últimos, eles têm uma qualidade afetiva que é dotada de uma certa intencionalidade, eles se dirigem a pessoas e objetos, eventos, eles atuam na nossa experiência promovendo um direcionamento da atenção, foco, né, em cooperação com outros mecanismos cognitivos. Eu vou ilustrar isso para vocês com esses dois exemplos que tem ali, né, posso dizer, por exemplo, estou animado com o trabalho no novo artigo que eu estou escrevendo e posso dizer também que eu estou preocupado com a minha irmã enfermeira que passou a trabalhar numa unidade de atendimento de pacientes da COVID-19. Eu tenho uma irmã que é enfermeira e ela está trabalhando no hospital federal, federal, em Porto Alegre, esqueci o nome agora dele. Então, esses, o fato de eu me preocupar com ela faz com que, se ela ligou para mim e me falou o telefone, né, que está indo atender pacientes numa unidade da COVID, né, ele traz consigo, né, o fato de eu estar interessado e dela ser minha irmã, né, de me colocar numa condição afetiva de alguém que está preocupado com ela, né, faz com que eu lembrar de uma série de coisas, né, sobre ela, faz com que eu imagine cenários, né, do tipo, o que pode acontecer com ela, vai que ela se contamine, né, eu posso fazer inferências, né, do tipo, sabendo, né, o tipo de pessoa que ela é, o que que seria melhor falar para ela, estimular a, que ela, ou parabenizar ela, não sei, pelo trabalho que ela está fazendo, ou dizer para ela tentar não fazer. Então, eu tenho uma série de processos cognitivos que são disparados em função da minha, do estado, né, o sentimento com que eu me coloco em relação a ela, assim que eu sou informado, né, da notícia. Então, eu vou perguntar, a partir de agora, qual que é a importância cognitiva desses sentimentos, né, vou tentar explicar um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, como é que funciona. Eu vou falar de dois aqui, em particular, então, um deles é o sentimento de preocupação, e um segundo é um sentimento estranho aqui, mas o que eu estou tentando articular, que é o sentimento de se sentir sozinho. aqui é o que as pessoas experimentam, é uma espécie de vazio, de desconexão e falta, né, vinculado, sinto falta de alguém, né, vinculado às medidas de distanciamento físico e social. Ele tem um certo grau de tristeza, né, pela ausência de outros importantes. Então, você pode dizer que ele tem, ele é um sentimento, ele tem uma qualidade subjetiva, dolorosa, talvez eu usei o termo de exolação aqui para descrever, né, dependendo de como esse estado de loneliness aqui se coloca, né, mas, enfim, eu acho que dá para capturar a existência em maior ou menor grau, né, desses sentimentos, eles têm graus, né, algumas pessoas podem se preocupar demais, algumas pessoas podem ter solidão crônica, né, que é um tipo de desenvolvimento da da experiência, né, da pandemia, mas que pode evoluir, inclusive, para depressão, mas eu acho que, em algum grau, todas as pessoas, é que essa é uma tese empírica, então, que eu não tenho como comprovar, mas eu estou supondo que esses sentimentos, eles foram experimentados em algum grau por todo mundo que passou pela pandemia e eles têm um, eu não estou sugerindo, né, que em todos os, em todos os graus, eles são cognitivamente importantes, mas em algum grau, né, se pode dizer que a preocupação e também a sensação de se sentir sozinho, né, ela foi cognitivamente importante, né, esse é o ponto que eu quero sustentar. Vou começar, então, pela preocupação, uma forma, um quadro bem, eu fiz aqui um quadro para vocês entenderem, assim, para ajudar a compreensão, uma forma bem simples de ilustrar como que a preocupação, ela é cognitivamente importante, é imaginar que, olhando aqui para essa, para esse quadro, né, eu tenho uma pessoa aqui, um adulto, né, um adulto que se importa, que se preocupa com alguém, então, o fato dele se preocupar faz com que ele perceba certas características, de uma maneira especial da relação, enfim, da situação que ele tem com essa pessoa, né, que ele não perceberia se não tivesse sob o efeito desse afeto, desse sentimento de preocupação. Então, o que a, o que a preocupação faz, né, ela, ela cria um quadro em que pequenos detalhes se tornam, né, relevantes, se tornam salientes para o, da situação, se tornam salientes para quem participa dela e, portanto, sinaliza informações que, de outro modo, essa pessoa não conseguiria capturar. Então, eu vou dar um exemplo aqui do, que é do próprio stalker, né, ele diz assim, quando alguém está interessado em algo, a sua presença ou ausência pode ser especialmente intensa. Por exemplo, numa festa, o olhar de quem está com fome pode ser atraído pela comida. E ele dá um outro exemplo do colecionador que busca antiguidades, né, o fato dele ter interesse nas peças, né, faz com que ele, ele tenha um olhar muito mais agudo, né, muito mais afiado para, para, para peças, né, do que outras pessoas. Então, para alguém, tem mais um outro exemplo aqui, né, ele diz que alguém possuído por um entusiasmo universal, como ocorre de vez em quando com os místicos e com as crianças, tudo pode ser visto com intensidade e pode atrair atenção e imaginação. Em suma, então, atenção e interesse têm conexões conceituais muito fortes, né, ele está, basicamente, que a ideia, né, que ele está sugerindo é que a apreensão de fatos, ela depende de engajamento afetivo, né, e o que o engajamento afetivo promove, né, ele basicamente promove direcionamento da atenção, ele, ele cria um padrão, né, de atenção para o objeto ou pessoa, situação que nos importa e, na medida em que essa, esse, essa atenção for ativada, né, nós conseguimos capturar muito mais, muito mais informações do que normalmente seríamos capazes, né. Então, o interesse aqui, né, a preocupação, então, envolve o processo de atenção guiados afetivamente, eu chamei aqui, né, por aquilo que importa, né, para nós. Vou citar aqui uma outra passagem do Michael Brad, ele é um dos autores que mais tem escrito e se especializou, né, na pesquisa sobre o o valor epistêmico, né, das emoções. Então, ele, ele está falando aqui em geral, mas eu acho que esse ponto é importante para, para encerrar a caracterização que eu queria fazer, né, da, da, da preocupação. Ele diz que as emoções têm valor epistêmico na medida em que elas nos habilitam a detectar objetos e eventos potencialmente importantes. Então, essa ideia é frequentemente articulada através do pensamento que as emoções nos ajudam a tornar as coisas importantes salientes para nós. elas, elas capturam a nossa atenção. Então, aqui, por que que a preocupação é uma, uma emoção cognitivamente relevante mesmo no, como eu falei, né, dentro de certos parâmetros? Porque ela captura a nossa atenção, né, e ela captura de uma maneira automática. Nós não precisamos fazer esforço para saber coisas, né, eu não preciso pesquisar nada sobre a minha irmã, porque o simples fato de eu ter interesse, ela ser importante para mim e eu me preocupar com ela faz com que eu perceba coisas que normalmente eu não perceberia. Então, as emoções aqui, elas são uma vantagem cognitiva dessas emoções, pelo menos no contexto pandêmico, porque elas, elas são uma espécie de sistema automático de avaliação que tem um custo baixo para nós, né, eu não preciso, seria muito custoso para nós, né, precisar ficar buscando informação, né, buscando ficar atento, digamos assim, para detectar informações que são importantes sobre, para, informações que são, que dizem respeito a temas e pessoas são importantes para nós, as emoções fazem isso automaticamente para nós, né, e nesse sentido, então, na medida em que elas forem reguladas, né, num certo grau adequado, né, elas são importantes cognitivamente. e o segundo tipo de informação, então, já vou para a parte final aqui da minha exposição, é, eu chamei aqui de loneliness, ou se sentir só, ou se sentir sozinho, o termo é loneliness e solidão não é uma boa tradução, né, porque solidão não tem as características de alguém que se sente só, né, dá para fazer uma distinção entre solidão e se sentir só, uma pessoa, uma pessoa solitária não é necessariamente alguém que tem o tipo de experiência subjetiva que alguém que se sente só tem, né, essa é a ideia que eu vou tentar ilustrar aqui. aqui nessa parte eu estou me guiando por um texto que foi publicado agora, muito recentemente, por dois dois pesquisadores da Inglaterra, Tom Roberts e Joel Kruger, né, o Roberts é o de cima, o Kruger é o de baixo, eles formulam, caracterizam a loneliness, esse sentimento de se sentir sozinho, né, como uma resposta emocional a ausência. Então, quando eu me sinto e se sentir só, é perceber, né, perceber um tipo de falta, ele diz ali, é essencialmente, é uma emoção essencialmente voltada ao que está faltando, fora do alcance, o que não está ocorrendo. É uma forma dolorosa de consciência da ausência de um objeto, de uma pessoa ou de uma característica. Então, tem dois, essa resposta emocional, né, de detecção, que essencialmente é voltada, né, para algo que não está presente. Isso aqui é um ponto interessante, porque as emoções, em geral, elas têm um direcionamento intencional, né, por exemplo, eu tenho medo de animais que eu considero perigosos. e, no caso, aqui, a ideia de ausência da loneliness é que o direcionamento dela, ela foca, ela dirige a nossa atenção para aquilo que está faltando na nossa experiência. Então, ela é caracterizada por eles como tendo duas propriedades fundamentais, a primeira delas, a loneliness é uma atitude favorável em relação a alguma coisa ou qualidade, ausente, por exemplo, como desejo daquilo que falta, uma atitude de admiração e apreciação que nós tínhamos, né, que não está mais presente. Então, pensem aqui, eu vou dar esse exemplo do, deixa eu ver, aqui, da viúves, né, então, a pessoa viúva, ela se sente só, a experiência dela, o sentimento de se sentir só, ele pode ser analisado aqui como uma atitude favorável, então, ele tinha uma atitude favorável em relação à companhia, o desejo que a pessoa amada estivesse próxima, né, a pessoa com quem ela, a companheira, sei lá, com quem ela estava casada, então, ela tem uma atitude favorável e, por outro lado, tem uma consciência complexa que essa coisa ausente não está presente, não pode ser facilmente retomada, então, na viúves, né, eu percebo que a pessoa que eu vivi a vida inteira não, eu tenho, eu lamento, né, na presença dela e percebo que ela não vou, esse tipo de experiência não pode ser recuperado, né, facilmente. Então, sentir sozinha aqui não significa ficar sozinha, né, como esse, essa pessoa que está aqui, né, objetivamente falando, alguém pode morar numa ilha e não se sentir sozinho. Não sentir sozinho é se colocar numa posição, é estar disposto a ter certos sentimentos subjetivos de um certo tipo, como, por exemplo, sentir um vazio, sentir dor, diante daqui da ausência de certos bens sociais, né, o que nós lamentamos, isso também é fundamental, então, é parte da definição da ideia de solidão, o que, loneliness, como a, essa é uma outra autora que eu utilizei, a Dalbergs, é uma professora norieguesa, ela diz que a solidão é uma espécie de figura, se encontra um pano de fundo da companhia de pessoas importantes, né, eu tenho, então, eu me dou conta ali que pessoas importantes não estão mais presentes, então, o que se perde na solidão é contexto e conexão, o que eu estou lamentando, o que o viúvo está lamentando é a falta de conexão, é a falta de contexto, de pertencimento, é como se ele, como ela diz ali, ele, ele, ele percebe, né, a falta de um, é falta de participação no mundo, como se ele não estivesse mais dentro do mundo como naturalmente a pessoa pertencia, é um sentimento de, de, não pertencimento, né, e não pertencimento aqui tem, a gente pode formular ou falta de conexão, falta de contexto pode ser formulado de inúmeras maneiras, né, eu estou dando o exemplo da, de alguém que perdeu uma, um companheiro, né, mas a gente pode pensar em alguém que perde a amizade, a amizade tem um tipo de bem social, emocional, de troca, né, que, que nós sentimos, né, quando não, 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 quando não tem amigos por perto, né, então, esse contexto de conexão, ele, ele pode ser formulado de diferentes maneiras, pode ser também um tipo de estímulo intelectual que nós tínhamos com os nossos alunos e agora a gente não tem mais, então, tem várias maneiras de entender como que a, os sentimentos de, de solidão, de, a ausência, né, de falta ali, pode ser articulado nesse contexto. e aqui a pergunta, então, é que, voltando à, a minha questão inicial, qual é a contribuição cognitiva desses sentimentos, já que o, os sentimentos como a, o interesse, a preocupação, tinha um papel positivo, qual que é a contribuição desses sentimentos de vazio, uma certa dor, né, associada com a percepção de que outros importantes, né, não, não tão próximos de nós, né, ou conseguir recuperá-los, né, alguma coisa que vai exigir um certo tempo, né, um certo esforço e não é tão simples. Então, um ganho cognitivo é que eu chamei de autoconhecimento caracterológico, que é o autoconhecimento que nós temos sobre o nosso próprio caráter, né, eu descubro, eu consigo reavaliar a minha relação com outros e percebo, por exemplo, que eu nunca tinha me dado conta como é importante a experiência, não sei, de estar em sala de aula conversando com os alunos ou me dou conta de como eu sinto falta da minha família, dos meus amigos, pessoas que eu gostava de estar sempre próximo, né, eu aprendo coisas sobre mim, né, na medida em que me coloco, experimento esses estados, então, nós aprendemos, como eu formulei ali, o tipo de pessoas que somos, o quanto nós nos importamos com certas coisas, né, como amizade, relacionamentos afetivos, contato social, aprendizagem, etc, né, também tem um papel cognitivo importante aqui, um ganho, que é de ampliar as estratégias, né, na medida em que nós sentimos a gente sozinhos, nós criamos planos, né, de como conseguir restabelecer ou estratégias seguras, não sei, de retomar contato, né, então, ela estimula certos processos, mas o principal aqui, o maior, eu acho, o ganho, é o que eu chamei de aprendizagem moral, né, ele mostra como que certos bens são essenciais para a nossa vida, bens morais, né, como, por exemplo, que uma vida sem amizade, sem vínculos, ela pode se tornar vazia, então, no fundo, né, o que a, esse sentimento de solidão ensina, né, a gente poderia dizer que ele ensina uma certa verdade moral sobre a nossa vulnerabilidade, ele mostra que os nossos, esses sentimentos dolorosos, né, eles mostram como nós dependemos de outras pessoas que nós consideramos importantes e com as quais nós nos comprometemos. Eu estou concluindo, então, para terminar, eu diria, então, que, de fato, né, as emoções têm um impacto cognitivo negativo, especialmente sob condições de alta intensidade, mas tem um grupo de emoções já, que me parece que foi vivenciado também na pandemia, né, que mostra que existe uma estrutura em conceito de valor moral, de valor emocional, que normalmente ela não aparece, então, esses estados como, sentimentos como a solidão, preocupação, eles nos fornecem insights para, para esse domínio, né, do que tem valor moral, do que tem valor emocional, eles, portanto, despertam para nós uma estrutura de significado do que é importante, do que importa para nós na vida moral e social, que de outro modo não seria reconhecido. Então, essa é a ideia, né, do valor cognitivo dos sentimentos psíquicos. Aqui tem a bibliografia, se vocês quiserem fotografar, não sei se dá para fotografar e obrigado, então, pela atenção. Flávio, muitíssimo obrigado por sua, sua fala, tá, muito clara, muito didática, muito bem articulada e acho que ela vai, vai desencadear um ótimo debate depois e a contribuição sua é fantástica para o momento em que a gente vive. eu passo então agora a palavra ao professor Robson, grande amigo e parceiro do nosso aqui, do nosso PPG, que vai nos falar sobre fenomenologia naturalizada e a experiência da dispneia, acho que essa é a temática que ele vai então nos falar e está contigo então a palavra, tá, professor Robson? Ok, muito obrigado, Luiz. Em primeiro lugar, um agradecimento às organizadoras, ao Luiz Goden, ao Marco Azevedo e toda a equipe, uma satisfação participar desses dois eventos, um mais longevo, 23 anos, e o quarto simpósio de filosofia da medicina, de fato, uma distinção, convite que eu recebi, estou muito contente de voltar a interagir com os colegas e amigos e amigas da Unicine, também bastante feliz de estar de novo com o meu colega Flávio, a mais uma atividade de sistemas ligados à, enfim, à filosofia da experiência da infelibilidade e vários aspectos. Vou projetar aqui a minha apresentação. Bom, uma pequena consideração inicial, deixa eu procurar aqui a minha caneta. a exposição, ela é bastante simples, ela tem basicamente três partes, a primeira delas é mais conceitual, de alguns conceitos, para fixar alguns conceitos, sobretudo, conceito de dispineia, e alguns dados epidemiológicos, sobre a falta de ar patológica. a segunda parte é uma rápida apresentação de alguns resultados de investigações em ciência da experiência na infelibilidade, e, por fim, então, na parte final, também, algumas indicações sobre o que seria uma contribuição propriamente fenomenológica ou de filosofia fenomenológica à experiência da infelibilidade ou da dispineia. Mas, antes, eu gostaria de... Um minutinho. Vou avançar aqui com o slide. Uma questão mais de pano de fundo, mais de background, sobre essa noção de fenomenologia naturalizada ou naturalização da fenomenologia. Eu estou entendendo essa noção numa acepção que se tornou corrente, já tem em torno de uns 30 anos, que, em particular, com a publicação do livro do Varela do Tom Soyda Roche, em 1991, praticamente, esse pode ser dito o marco fundador desses programas de naturalização da fenomenologia. A ideia de naturalização da fenomenologia ou de fenomenologia naturalizada se remonta, portanto, a esses desenvolvimentos das ciências cognitivas e, desde então, teve um desdobramento bastante grande, um impacto bastante significativo. Eu estou entendendo aqui a naturalização da fenomenologia numa expressão que ficou conhecida a partir do trabalho do Sean Gallagher, em que se trata de um tipo de naturalização não tão rígida, uma naturalização mais liberal. ou seja, um entendimento de que se trata de uma atitude de muito esclarecimento entre as ciências empíricas da experiência e a investigação filosófica, em particular, a investigação fenomenológica. Se nós tomarmos em consideração que a fenomenologia tem como preocupação o estudo das estruturas formais que condicionam a experiência significativa ou, então, a normatividade da intencionalidade, da experiência intencional em todos os domínios, o programa de uma naturalização da fenomenologia significa que essa investigação não pode ser concebida numa atitude transcendental pura, mas ela deve ser feita em uma atitude de colaboração com as ciências empíricas da experiência, ciência da investigação da experiência. No desdobramento dessa noção de fenomenologia naturalizada ou de naturalização da fenomenologia já se desenvolveram, isso é um ponto realmente relevante de ressaltar, algumas ferramentas para a investigação da experiência significativa que são fenomenologicamente orientadas. Eu me refiro aqui a um pequeno probleminha no avanço dos meus slides. com uma razão que eu desconheço que eles travaram aqui. Compartilhar novamente. Interromper a compartilhação e vamos compartilhar novamente. acho que tem que passar com o mouse e não com o teclado. Eu acho. Não, aqui não. então eu me referi ao fato de que esse programa de naturalização da fenomenologia já tem pelo menos uns 25 anos, mas ele já resultou em alguns recursos, algumas ferramentas para as ciências que investigam a experiência. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao desenvolvimento a partir da neurofenomenologia do Varelo e outros, da microentrevista fenomenológica e também as ferramentas de entrevista fenomenológica mais na área da psiquiatria. Ou seja, aqui na atualização da fenomenologia, essa é uma questão de pano de fundo, são desdobramentos relativamente recentes, 25, 30 anos, em que entende-se que a fenomenologia como uma investigação sobre a estrutura ou as estruturas da experiência significativa tem que ser feita em colaboração com as ciências empíricas da experiência. Bom, eu me situo, então, portanto, nesse contexto. A primeira parte da exposição, algumas questões conceituais sobre o conceito de Spinelli. essa é uma formulação bastante clássica, conhecida, de 99, Spinelli é um termo utilizado para caracterizar uma experiência subjetiva de incômodo respiratório que consiste em sensações qualitativamente distintas que variam em intensidade. A experiência deriva das interações entre múltiplos fatores fisiológicos, psicológicos, sociais e ambientais, podendo induzir respostas fisiológicas e comportamentais secundárias. recentemente se deu um certo debate conceitual também com a proposta da Miriam Johnson e seus colaboradores de entender a dispineia crônica ou a falta de ar crônica não episódica como uma síndrome. Isso abriu uma discussão sobre se a dispineia é um sintoma ou uma síndrome. que ela tem uma definição por assim dizer ela está em espanhol porque é parte de uma apresentação que eu fiz em espanhol a síndrome de falta de ar crônica é a experiência da falta de ar que persiste apesar do tratamento ideal da condição fisiopatológica o que resulta em descapacidade para o paciente. As características de que é uma experiência que persiste apesar do tratamento o melhor tratamento e otimizado da condição fisiopatológica. Segundo esse grupo nesse debate reconhecer a dispineia crônica como uma síndrome não apenas como sintoma tem uma série de vantagens para as intervenções baseadas na evidência para os cuidados clínicos para a própria investigação sobre a dispineia e certamente a partir das intervenções atuar na minimização dos sofrimentos da parte dos pacientes e o que eles chamam de a redução do nihilismo terapêutico e da invisibilidade. Nesse debate que se deu recentemente uma consideração interessante bastante conceitual de fundamentos por assim dizer se deu com o grupo da doutora Marlon em que ela formulou a questão de se será que de fato a pergunta se dispineia crônica é um sintoma é uma síndrome é a pergunta adequada vamos entender a experiência da dispineia crônica como sendo dependente da interocepção ou seja da informação sensorial que os pacientes têm mas também de certas predições cerebrais sobre o ambiente e esse balanceamento não necessariamente corresponde à patrofisiologia de um indivíduo nessa consideração isso implica que as expectativas as capacidades interocepativas e também a consciência corporal são relevantes para a determinação da experiência da dispineia Bom isso teve um desdobramento nessa discussão em que um grupo em 2018 considerou que isso era importante reconhecer que havia esse balanceamento entre as percepções sensoriais e a interocepção e as expectativas prévias na reação propriamente dita na experiência do aporte dado pelos contextos culturais dos contextos ambientais em geral e contextos ambientais saturados de cultura a variação na intensidade no afeto na ideação seriam relacionados à experiência da dispineia Essa formulação de 2018 sugere inclusive que a denominação de uma experiência como um sintoma ou como uma síndrome é também determinante da própria experiência e isso implicaria na direção de medicina e cuidados centrados do paciente a que familiares e pacientes envolvidos na própria conceitualização desse tipo de fenômeno Um pouquinho novamente Travou? É Alguma razão que eu desconheço Voltou? Alguns dados epidemiológicos sobre a incidência da dispineia da falta de ar Eu me vali desses quatro trabalhos Para passar rapidamente em algumas doenças 95% por exemplo de constatação da experiência da dispineia de POC na insuficiência cardíaca no câncer avançado no câncer de pulmão neutralmente e outras enfermidades a uma alta incidência da experiência da dispineia Esses dados são retirados aqui desses trabalhos Quero me referir à doença pulmonar obstrutiva crônica nesse trabalho de 2017 Mas também são dados mais antigos de 2014 Esse é um texto de 2014 sobre a DPOC Claro que esses dados então devem ser Eu não tenho trabalho mais recente A estimativa em 2014 é que no nosso ano 2020 a DPOC seria a terceira causa de mortalidade no mundo com 6 milhões de mortes só na Europa E vejo esse dado importante a estimativa de que 20 dias de ausência no trabalho seriam motivados pela DPOC Também não são atuais são de 2015 são a expectativa de que por exemplo 90% das mortes em países com baixa ou média renda seriam relacionadas com a DPOC Fatores demográficos interessantes por exemplo a população em países de baixa e média renda em que as atividades culinárias elas ainda são feitas com carvão e com lenha há uma incidência demográfica em população feminina por exemplo da DPOC e naturalmente agentes poluentes e cavalo apenas para ressaltar então a importância muito significativa a incidência da falta de ar da experiência e claro estou me referindo aqui a dispneia patológica não por exercício e assim por diante posto esses elementos conceituais mesmo sabendo que há um debate sobre entender a dispneia crônica como sintoma como uma síndrome eu quero me referir agora a alguns resultados que vêm das investigações qualitativas sobre a experiência da dispneia e é importante ressaltar que o desenvolvimento dessas ferramentas de investigação sobre a experiência é muito importante desde os anos 1916 em que alguns resultados dos dados da psicologia cognitiva permitiram a elaboração de algumas ferramentas para a investigação da percepção dos sintomas ou da enfermidade por parte dos pacientes aqui vocês tem alguns trabalhos que são muito citados são relevantes nessa área da investigação sobre a experiência da dispneia ou da percepção por pacientes da falta de ar e agora sim eu quero fazer referência a alguns trabalhos especificamente relacionados com dificuldades que são os trabalhos que eu utilizei para montar essa exposição em particular esse trabalho sobre que utilizam essas ferramentas e esse trabalho publicado em dois bilhões já havia citado anteriormente são as fontes que eu tenho utilizado para introduzir os dados que aparecerão logo a seguir bastante relevante nesse sentido são as revisões da literatura as revisões da literatura que utiliza esses recursos de investigação sobre a percepção do sintoma de enfermidade por parte dos pacientes o trabalho clássico do doutor Williams de 89 essas são revisões portanto são artigos de revisão das publicações e eu então vou me referir logo a seguir a esse trabalho de 2019 alguns dados que eu gostaria de ressaltar aqui sobre o tipo de trabalho que foram revisados nessa revisão de 2019 foram revisados 38 trabalhos que são investigação qualitativa sobre a experiência da falta de ar desses 38 trabalhos oito artigos utilizam uma metodologia fenomenológica ou fenomenológico hermenêutica no trabalho da doutora Giesel que é de 2007 foram revisados 22 trabalhos foram selecionados 22 artigos sendo que oito são com uma metodologia fenomenológica ou fenomenológica hermenêutica e nesse trabalho mais recente ou relativamente recente da Anne Hutchinson colaboradores nessa revisão qualitativa é um trabalho mais abrangente 101 artigos foram revisados 17 utilizam ferramentas que são consideradas de investigação qualitativa de base fenomenológica faço uma menção em especial a formulação em 2008 do conceito de dispneia total que vem de um grupo de investigação qualitativa na área dos cuidados paliativos eles propuseram a transposição que é conhecida conhecida pelos trabalhos da doutora Cecília Saunders que é o conceito de dor total esse grupo aqui formulou a sugestão de que nós deveríamos ter um análogo a noção de dor total a noção de dispneia total haveriam correlações entre aquele fenômeno que foi apanhado pelo conceito de dor total apresentado pela Cecília Saunders nós deveríamos então usar o equivalente no contexto da dispneia total esse conceito captaria o impacto da dispneia na qualidade de vida dos pacientes permitiria uma abordagem compreensiva e centrada nos pacientes e que seria altamente ter um alto impacto no contexto dos cuidados paliativos nesse sentido a dispneia total ela pretende dar conta da vivência da experiência da dispneia em quatro dimensões são essas quatro dimensões aqui a dimensão propriamente física psicológico emotivo psicológica dimensão social e eles reconhecem uma dimensão específica da experiência da dispneia e da dor que não seria nem física nem psicológica nem social e eles utilizam o qualitativo existencial o trabalho da doutora Natasha Lowell que foi citada anteriormente ela então amplia essa noção de dispneia total incluindo mais duas dimensões além da experiência da dispneia que é vivenciada na dimensão físico-funcional com essas características aqui na dimensão psico-emocional na dimensão social vários trabalhos revisados naquelas revisões que eu mencionei antes por exemplo identificam que os pacientes eles relatam que a mudança dos papéis sociais uma pessoa que antes era o provedor por exemplo de uma família passa a ser dependente essa mudança dos papéis sociais as famílias o mesmo emprego são fontes também de sofrimento são um componente também que a experiência da dispneia promove a dimensão propriamente espiritual existencial isso caberia uma outra exposição aqui sobre o que que significa essa dimensão que é chamada de existencial da experiência do sofrimento que noção de qualificativo existencial é esse alguns trabalhos utilizam também a noção de sofrimento espiritual isso mereceria toda uma exposição mais cuidadosa não tem como fazer isso mas nesse trabalho nesse grupo da doutora Natasha Lovall ela introduz mais duas dimensões que é a dimensão de controle e contexto para sustentar então enfim a conjetura segundo a qual a experiência da dispneia é uma experiência multidimensional é uma experiência complexa e multidimensional a dispneia impacta em mais de um domínio inclusive esse impacto pensando no caso da dispneia episódica esse impacto segue mesmo quando os episódios da dispneia são interrompidos há uma série de indagações teóricas que surgem aqui sobre a possibilidade mesmo de avaliar um fenômeno que seria multidimensional como esse de medir e de investigar bom concluindo essas considerações sobre as investigações que tem sido feita em pesquisa qualitativa sobre a experiência da dispneia um trabalho presente do doutor Bazzucco nesse de 2017 é um trabalho em que ele conjecturava a necessidade de uso de opioides em pacientes com dispneia crônica avaliando os efeitos estressores responsáveis pela dispneia crônica e também os índices de propensão a transtorno de estresse pós-traumático após a passagem dos pacientes em unidades de tratamento de cuidados intensivos são trabalhos que o impacto traumático que a dispneia crônica possui a partir de trabalhos de investigação qualitativa esse grupo liderado pelo Bazzucco ele tem trabalhos conhecidos exatamente na área dos impactos da tortura sobre enfim os diferentes níveis de impacto traumático da tortura em particular eles investigaram em populações de políticos na Europa nos Válcãs na guerra na Bósnia e assim por diante o ponto dos resultados dessas investigações para formular bastante de uma forma bastante simplificada é que por exemplo nesses trabalhos sobre a tortura entre os diferentes métodos de tortura que foram relatados pelos sobreviventes há uma correlação muito alta entre pessoas que passaram por processos que foram submetidos a ameaças de tortura que envolvia o sufocamento tiveram uma propensão muito elevada de desenvolvimento de transtorno de stress postraumático a ideia aqui é ressaltar que a experiência da dispneia tem um potencial traumático muito grande eu quero passar mais rapidamente sobre esse ponto apenas para ilustrar e seria nessa direção de ressaltar o quanto na investigação qualitativa na pesquisa qualitativa sobre a experiência da dispneia tem sido reconhecido a partir da investigação com pacientes não apenas com pacientes mas também com cuidadores também com as equipes de cuidados as equipes clínicas essa característica em primeiro lugar multidimensional da experiência da dispneia e ao mesmo tempo profundamente traumática em muitos casos vejam aqui esse é um trabalho já bastante conhecido é uma revisão da doutora Mariana Tiz e seu grupo esse é um trabalho importante depois se seguiram mais dois desse grupo que se dá num contexto distinto que é o contexto da investigação naqueles países na Europa em alguns Estados Estados Unidos agora na Colômbia na Nova Zelândia em que a eutanásia ou suicídio medicamente assistido está regulamentado já uma larga investigação qualitativa sobre os fatores que motivam pessoas a solicitar a eutanásia ou suicídio medicamente assistido e é um ponto importante que na legislação praticamente de todos esses países na Bélgica e Holanda que aqui eu cito a legislação colombiana há um dos requisitos para solicitação e para o deferimento da solicitação do suicídio medicamente assistido é que a pessoa que requer tem que estar deve ser constatado que ela se encontra na condição de sofrimento insuportável há o conceito de sofrimento insuportável que portanto é um conceito altamente relevante nesse contexto e nesse trabalho de revisão da doutora Mariane diz é uma revisão da literatura qualitativa que investigou as motivações das pessoas que solicitaram o suicídio medicamente assistido das equipes clínicas e também de cuidadores eu sinto que o conceito de sofrimento insuportável ele também é um fenômeno multidimensional mas eu registro apenas que nessa revisão que ela apresentou a dispineia se apresenta por exemplo das motivações estritamente médicas ou físicas que levam pacientes ou mesmo familiares ou cuidadores a relatar que o caráter insufrimento insuportável do sofrimento de alguém no seu aspecto médico continha por exemplo uma referência à falta de ar e à dispineia e também na dimensão psicológica isso nós deveríamos examinar com mais cuidado são trabalhos de revisão mas o propósito desse consideração desses dados é ressaltar o quanto já tem sido identificado na investigação qualitativa essa característica de um lado multidimensional da experiência da dispineia e de outro sua característica potencialmente traumática eu passo agora então a parte final da minha exposição que é então a consideração propriamente fenomenológica da experiência da falta de ar entendida aqui a falta de ar como dispineia a falta de ar patológica e eu estou me baseando aqui basicamente em dois trabalhos da Heath Carroll um dos seus capítulos do livro de 2016 Fenologia da Infernidade que é um dos capítulos desse livro recentemente publicado vocês devem ter em consideração que a fenomenologia é uma tradição filosófica mas não apenas filosófica orientada para o que? para o estudo das qualidades e das estruturas que determinam as qualidades da experiência significativa as qualidades cognitivas conativas e afetivas da experiência significativa no domínio no domínio emocional no domínio volitivo é uma tradição que procurou oferecer os fundamentos conceituais e as ferramentas conceituais para uma investigação da estrutura da experiência significativa mas em particular o que é característico da investigação filosófica na fenomenologia é o estudo das estruturas formais da experiência significativa ora nesse sentido alguns aspectos da experiência da falta de ar que foram já capturados naquelas investigações em pesquisa qualitativa que eu muito esquema apenas exemplifiquei antes a característica multidimensional e totalizante que está capturada lá no conceito de Spineia total o caráter agudo da experiência da Spineia com uma experiência extremamente desprazerosa que pode levar ao trauma e eu quero me referir aqui a um ponto que a Rave Carroll ressalta nas suas contribuições a assim chamada invisibilidade da experiência da falta de ar e ela se refere a esse trabalho da doutora Giesel de 2008 já é um trabalho tanto antigo em que ela formulou essa conclusão sobre o caráter invisível da falta de ar ou da experiência de falta de ar resumindo esse trabalho ela discrimina diferentes aspectos em que a falta de ar de Spineia ela é caracterizada por uma certa invisibilidade primeiro pela própria trajetória da enfermidade o início não é evidentemente observável ela é gradual envolvimento gradual os pacientes vão se adaptando à experiência da falta de ar o seu caráter inexplicável e incontrolável pensando em alguns casos na Spineia episódica e também o fato de reportado nesse trabalho da doutora Giesel que é muito frequente uma atitude psicológica de negação do sintoma da Spineia esse é o caso é um caso paradigmático de um tipo de injustiça epistêmica que é a injustiça hermenêutica às vezes os pacientes ou as pessoas que experimentam a Spineia não tem os recursos interpretativos para interpretar essa experiência além disso a invisibilidade um outro aspecto da invisibilidade não é propriamente em relação a percepção do sintoma a trajetória da enfermidade a percepção do sintoma mas os próprios pacientes segundo a investigação de uma população restrita que ela que investigou os pacientes tendem a ocultar-se em alguns casos as doenças que as quais a Tispineia está associada são doenças que sofrem certos estigmas sociais pense por exemplo no tabagismo por exemplo em alguns casos o estigma se desdobra numa responsabilização considerar que o próprio paciente é responsável pela sua doença ou seja os pacientes tendem a ocultar-se socialmente e a invisibilidade também está associada com a inadequada resposta do serviço seja pelo acesso que essas pessoas a dificuldade de ter acesso aos sistemas ao serviço de saúde seja pela inadequada orientação no manejo dos sintomas e até mesmo pela limitação na oferta de tratamentos efetivos a doutora Giesel formulou essa noção de invisibilidade da experiência da falta de ar ou da Tispineia os próprios pacientes a esconder-se a ocultar os seus sintomas e também pelo acesso e a oferta dos serviços de saúde ora sobre então o what is like what is like to be breathless como é que é ter falta de ar bom a partir daquelas investigações qualitativas que foram mencionadas nas revisões anteriores destaca-se o sentimento a experiência de aprisionamento e incertezas o fenômeno da dúvida corporal não ter mais uma confiança táxia das capacidades funcionais do próprio corpo a experiência de que os objetos e os eventos mais cotidianos e banais tornam-se obstáculos bastante agigantados subir uma escada ir até a esquina o medo o medo de sufocar não ser capaz de respirar e o medo de nesse sufocamento colapsar e morrer a experiência afetiva da perda de controle do pânico a experiência da iminência da morte esses são aspectos que são retirados das investigações qualitativas sobre a experiência da dispneia e que a fenologia da dispneia então dá um estatuto mais estrutural digamos assim bom mas a abordagem fenomenológica das qualitativas em ciência da experiência ela não se confunde com as pesquisas qualitativas em ciências da saúde porque a abordagem fenomenológica em termos filosóficos visa a identificação da estrutura ou das estruturas dessas respondentes uma das contribuições importantes que a atual fenomenologia da da medicina da enfermidade tem proporcionado está no campo um campo mais específico que é ontologia de pacientes então nós disseram que no campo da contribuição ontológica ou da ontologia na filosofia da medicina nós teríamos dois grandes domínios ontologia de enfermidades e ontologia de pacientes uma contribuição fenomenológica nesse caso ela se dá no domínio específico da ontologia de pacientes em que sentido numa concepção fenomenológica da identidade pessoal os o sujeito os sofredores potenciais de enfermidades possuem uma identidade prática o que significa identidade prática significa que a identidade pessoal é dada pela projeção corporificada em possibilidades a identidade pessoal não é dada por um conjunto de predicados mentais ou corporais e ambos mas é muito mais dada pela projeção corporificada em possibilidades bom para isso então nós deveríamos examinar em função de tempo não vou me deter apenas fazer referência a necessidade de lançar mão desses conceitos o conceito de memória corporal implícita a ideia de projeção corporificada ou seja a formação da identidade pessoal se dá quando alguém projeta-se corporificadamente em possibilidades para isso para analisar essa ideia de corporificação ou de mente corporificada é decisivo a análise do sistema de memória implícita em particular a memória corporal em que certas disposições motoras formam padrões habituais e essas disposições motoras que se tornam hábitos motores são para tipos mais complexos de ação e até mesmo de autonomia com base nisso então a experiência da enfermidade ou da dispineia ela é apresentada como uma experiência de contração no espaço de possibilidades a diminuição da capacidade de ação de mobilidade implica redução certas possibilidades que alguém possa eventualmente projetar para sua própria identidade ou que estava projetado excluídas aqui seria necessário ter em consideração que o conceito de mundo aqui é um conceito técnico da tradição de Rússia Meloponti Haydn no certo sentido como uma rede de significatividade ele se torna contraído implicando com isso a restrição das escolhas e a limitação dos projetos e portanto a limitação da própria identidade pessoal esse é um dos aspectos mais conhecidos da análise fenomenológica do espaço de possibilidades no qual se forma a identidade pessoal se deve em algum sentido as análises intencionais de Rússia da intencionalidade de horizonte em que a presença no espaço de possibilidades é sempre acompanhada com uma espécie de apercepção prática no eu posso ora com a experiência da dispineia modifica essa condição estrutural com habitar um espaço de possibilidades não é mais acompanhado com um eu posso pleno mas ele é um acompanhado com um eu não posso isto a tematização e conceitualização desse aspecto estrutural da experiência da experiência da enfermidade é feita a partir de um desdobramento da teoria fenomenológica das emoções e dos afetos a partir do que se conhece como sentimentos pré-intencionais em última instância do ponto de vista estrutural a experiência da dispineia ela é estruturada como uma modificação da memória corporal implícita na medida em que a limitação da oxigenação implica a restrição de atividades e com isso nas atividades em que cotidianamente o foco das atividades está voltado para as metas visadas por exemplo a meta de subir uma escada a meta de ir até a esquina comprar algo a atenção ela muda não mais para a meta da atividade mas para a atividade que as próprias ações têm que estar completamente planejadas isso é formulado em termos de uma alteração gestáltica por assim dizer as ações no espaço de possibilidades que são de alguma forma transparentes elas se tornam opacas elas passam a ser feitas a partir da atenção para a ação respiratória um traço estrutural da experiência da enfermidade é formulado em termos do que se chama ruptura da certeza corporal a experiência da falta de água é a experiência da dúvida corporal isso é concretamente determinado como a perda de um senso de continuidade da identidade pessoal a partir de um certo momento não é mais possível alguém era capaz de subir uma escada não é mais possível era capaz de fazer certas ações sozinho não consegue mais fazê-las então a perda da continuidade da identidade pessoal a perda da transparência das ações na medida em que as ações agora passam a ser feitas sempre com o monitoramento da respiração nesse caso uma respiração prejudicada e no limite há um sentimento isso está no nível afetivo não está no nível dóxico por assim dizer há um sentimento de alienação em relação ao próprio corpo por fim com base nessa ambiciosa proposta que estou resumindo aqui de uma apresentação das estruturas que condicionam a experiência da dispineia patológica a perspectiva fenológica se apresenta com qual relação segundo a Rafe Carroll e outros fenomenólogos uma abordagem fenomenológica das estruturas da experiência da falta de ar permite uma diminuição desse gap entre a avaliação objetiva patofisiológica e subjetiva ou seja da experiência da função pulmonar uma diminuição da invisibilidade dos sintomas e também do paciente naquele trabalho da doutora Gise e um aumento da visibilidade do caráter multidimensional da experiência da falta de ar também uma diminuição do gap entre o insider e o outsider da experiência da enfermidade segundo a Rafe Carroll a diminuição desse gap entre a perspectiva em terceira pessoa a clínica e do serviço de saúde e a perspectiva em primeira pessoa de quem experiencia a falta de ar a diminuição desse gap ela tem um papel transformador inclusive para os profissionais segundo ela isso também é decisivo para a diminuição da injustiça epistêmica em contexto de saúde nos dois sentidos do fenômeno da injustiça epistêmica tanto testemunhal e hermenêutica e também segundo ela uma fenomenologia da experiência da enfermidade ela é relevante também para o fenômeno do crescimento do pós-traumar bom eu concluo deixando uma sugestão para vocês a Ray Carroll e seus colaboradores desenvolveram durante cinco anos um projeto multidisciplinar no campo de enfermidade esse projeto se encerrou esse ano vocês podem visitar o site aqui há uma série de recursos e resultados desse trabalho realmente são bastante interessantes muito bem eu encerro por aqui deixo vocês com a frase do Hilke a respirar o respirar do poema invisível agradeço sua atenção muito obrigado Robson nós que agradecemos por essa sua brilhante clara e pertinente exposição eu fiquei muito feliz em você nos trazer aqui a Ray Carroll que é uma autora que a gente já vem trabalhando aqui na Unicinos há alguns anos e não sabia que você trabalhava eu vou fazer uma antes de passar as perguntas os comentários do público eu vou dirigir uma pergunta ao Flávio e uma pergunta a você fazendo um comentário as falas de vocês então tá bom com relação a fala do Flávio como eu comentei rapidamente no chat é que ela é muito clara muito desenvolvida pertinente a sua proposta Flávio e assim eu diria você parte daquele quadro inicial de uma visão negativa dos sentimentos e emoções que a pandemia vamos dizer assim acelerou eu usaria esse termo eu acho que a pandemia acelerou vários sentimentos várias emoções e você pintou o quadro negativamente ou seja mostrou que há uma visão bastante negativa em relação aos sentimentos e emoções e a tua proposta e eu estou totalmente de acordo contigo também ela é defender assim uma dimensão positiva ou propositiva do papel das emoções dos sentimentos tá então eu primeiro é muito bom saber dessa tua posição e estou totalmente de acordo e você fez isso a partir de dois de dois movimentos né o movimento da 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 preocupação e também do sentir-se sozinho eu não sei se eu entendi obviamente tudo mas o que que o que que eu pude captar da preocupação e do sentir-se sozinho o sentir-se sozinho tem uma relação mais individual vamos dizer assim e a preocupação tem uma relação com o outro o que que a preocupação tem na sua fala ela tem uma ela captura a nossa a nossa atenção e ela tem uma vantagem cognitiva nesse sentido por facilitar os processos porque é é destaca ou discerne propriedades relevantes da moral você vê o outro e é um autor que você usou o Michael o Brad ali né você usou pra justificar isso se entendi bem bom o sentir-se só é uma resposta emocional portanto a emoção e ela está vinculada ao que está faltando e ela tem um caráter doloroso de consciência e de ausência do objeto e aí você teria dito assim num certo momento sentir-se sozinho é estar disposto a ter sentimentos subjetivos a questão então que você coloca é a seguinte qual é que é a contribuição cognitiva desses sentimentos e é muito interessante a relação nessa parte com o trabalho do Robson depois eu faço a pergunta ao Robson especificamente mas me chamou muita atenção então ele tem um caráter de autoconhecimento relativamente ao caráter né ela ela nos ajuda ao autoconhecimento portanto ao nosso caráter e também aprendemos o tipo de pessoas que somos ou seja o valor das amizades tem um valor moral ela tem esses sentimentos essas emoções que você está tentando mostrar para além dessa dimensão negativa de ódio raiva ou rancor ou depressão ela nos tem facultado uma aprendizagem moral e a pandemia tem nos mostrado que certos bens são essenciais para a vida etc então achei muito interessante isso foi assim mais ou menos que eu entendi essa minha radiografia rápida da sua fala e aí eu te coloquei já uma pergunta ali no chat só para te preparar e tu escolhe o que tu acha mais importante tá então assim eu considero brilhante isso e enquanto você foi falando eu fiquei pensando assim pô essa briga é uma briga muito antiga né começa lá com Platão Platão já dizia que sentimento emoção só atrapalhava não era bom e por outro lado vem o Aristóteles e diz não o temor a piedade o medo são fatores imprescindíveis para o conhecimento e aí é muito cara a arte retórica e a arte poética de Aristóteles porque a proposta de Aristóteles na arte poética na arte retórica é mostrar o papel positivo na construção do conhecimento das emoções ou seja as emoções elas tem uma dimensão um aspecto de construção do conhecimento não é só a razão não é só o logos nesse sentido e essa na verdade é a discussão então eu eu te provoco dessa forma eu quero que depois você reaja e mais contemporaneamente a Marta Nussbaum para mim é uma das grandes pensadoras que tem se trabalhado exatamente sobre essa temática vamos dizer do papel positivo vai bem na tua linha o papel positivo a contribuição das emoções e especificamente em relação ao campo da moralidade que é a tua proposta você na verdade estava tentando mostrar isso e obviamente ela faz isso em várias obras mas eu destaco a fragilidade da bondade fortuna e ética na tragédia na filosofia grega o livro foi traduzido há muito pouco aqui no Brasil foi em pouco tempo atrás eu estava tentando achar 2019 no ano passado e ela reverbera muito bem a tua proposta ou seja explora em que medida a fortuna e o temor que são irracionais propriamente e portanto não deveriam ser descartados ou seja o temor e a fortuna eles compõem são uma forma apenas de conhecimento e não eles não têm apenas uma função catártica entende muitas vezes se interpretou emoções e sentimentos com essa função nos ajudam a realizar uma catarse não ela tem um valor cognitivo e acho que é essa a tua proposta então enfim Flávio parabéns você atualizou isso no contexto da pandemia e aí a minha provocação foi essa que eu te coloquei ali tá mas isso aí já se fazia antes essa reflexão que você está colocando já se faz ou já se fazia então a minha pergunta para ti seria qual é que seria talvez a dimensão positiva das emoções agora nesse tempo da pandemia entende eu sei que é uma pergunta muito ampla mas já que você trabalhou sobre isso nos brindou eu queria que comentasse e se você tem alguma algum comentário sobre o trabalho da Marta Nussbaum muitíssimo obrigado tá Flávio e aí você fica à vontade para fazer um comentário sobre isso e eu acho que a pergunta que eu vou colocar ao Robson ela vem depois vamos por parte porque eu acho que facilita daí tá bem? tá bom obrigado professor Roden eu eu mencionei o Marco aí no início da da minha apresentação mas queria mencionar de novo agradecer porque de fato o Mártico tem sido um incentivador né a nossa participação aqui tem a ver muito com ele então eu fiz uma referência a ele mas não destaquei suficientemente queria corrigir agora e parabenizar ele também pelo evento super bacana aí que eu tenho acompanhado um pouco pela quando posso aqui em Santa Maria com relação a tua questão eu acho que tu tu conseguiu capturar bem o que eu projeto né que eu tô tô engajado e então tem de fato né a minha posição é em defesa de uma abordagem cognitivista das emoções então essa pode parecer até contraditório pelo título ali né um papel cognitivo dos afetos né mas porque tradicionalmente afetos né como você colocou não tiveram eles tinham uma função sei lá expressiva né mas não propriamente cognitiva e eu tô justamente tentando mostrar que cognição e afetividade elas cooperam entre si né não são processos conflitivos e então esse esse é um primeiro ponto assim importante eu acho que essa já é uma tradição que tá mais ou menos consolidada na filosofia mas uma outra tradição pelo menos na filosofia da das emoções né tem sido um pouco contestado né embora exista divergência sobre a natureza das emoções inclusive abordar sentimentalistas aceito né que as emoções tem um papel como o do Prince né eles aceitam que as emoções tem um papel cognitivo e mas uma tese que ali na minha apresentação não ficou tão detalhada também porque eu não tive tanto tempo mas o que eu eu tava sugerindo que que eu não sei se é exatamente essa é uma formulação adequada mas faculdades como a imaginação a memória e a mesmo raciocínio processos inferenciais eles são eles recebem digamos assim um eles dependem né e retroalimentam se retroalimentam das emoções né e dos sentimentos então tanto do ponto de vista da pra pensar cognição em geral não tem como separar quanto do ponto de vista de como a memória funciona como outros processos percepção né vários processos cognitivos eles são vinculados e dependentes das emoções agora com relação a tua sobre enfim a Nuzbaum é alguém que tá participando desse projeto né ela tem é uma autora clássica né nessa tradição ela tem um ensaio que eu gosto muito chama o conhecimento do amor né que eu acho que esse é um dos ensaios dela mais interessantes sobre filosofia das emoções que é onde ela mostra que tem certos certas informações né como por exemplo dos meus estados emocionais que elas esse tipo de emoção não é acessível pra nós né se não de um ponto de vista afetivo né eu só conheço o meu amor né emocionalmente não de um ponto de vista racional né de uma outra de outra ordem né e e sobre a pandemia então o que que eu tô sugerindo ali né tem horas é uma como o Marco gosta de dizer né é um tô fazendo um caminho entre Sila e Caribe ali é muito estreito assim o ponto que eu quero colocar porque de fato as emoções tem um caráter patológico né nessa na pandemia elas têm a maioria das emoções atrapalha né os processos cognitivos acho que todo mundo experimentou isso mas por outro lado eu considero isso e sobre isso não tem muita pesquisa empírica infelizmente mas eu considero que tem um grupo de emoções que também se tornou transparente assim ou foi intensificado nesse período né como por exemplo a preocupação né uma dessas não sei isso tem a ver muito com com experiência né eu falei com alguns psiquiatras eles também me relataram coisas que estão na linha do que eu tô dizendo né mas por exemplo a preocupação né acho que eu percebi assim informações sobre pessoas próximas de mim né que eu gostava assim com uma vivacidade que antes eu não tinha não tinha me dado conta assim né por exemplo com filhos né tu pensei tem um risco agora né da minha irmã ser contaminada né ela vai trabalhar então a a preocupação aqui ela ativa uma série de processos de percepção de valor moral e e também de o que tu pode estratégico pode tomar e no caso da solidão aí é um pouco mais tem uma discussão longa sobre essa emoção né eu não consegui detalhar bem ali no material eu tô trabalhando nisso mas eu poderia até agora eu tava pensando no intervalo aí se é exatamente solidão ou a sentir-se só né que é o a emoção que eu tô tentando capturar porque eu até poderia usar um outro tipo de formulação mais neutra né que é por exemplo uma certa percepção assim de retraimento do mundo que todo mundo experimentou agora na pandemia né um já sinto não foi uma a nossa a nossa a nossa experiência não foi uma experiência normal esse retraimento é algo sentido então ele é da ordem dos sentimentos e ele também tem um papel cognitivo que ali eu formulei em termos de sentir-se só como como eu me dar conta da minha vulnerabilidade aos outros né mas me parece que então que essas emoções elas foram notadas por nós nesse período né então aqui eu te responderia dizendo sim tem uma longa tradição né que defende que as emoções tem um papel cognitivo mas aqui no caso da pandemia tem uma especificidade né que elas elas se se tornaram mais visíveis e elas trouxeram elas carregaram elas consigo certas informações que que são do que eu chamei ali de estruturas de significado estruturas de importância tem coisas que sempre foram importantes para mim para vocês e que agora elas ficaram visíveis não sei se a tese tem foi bem defendida né mas eu acho que essa é plausível dizer isso então tem uma pequena eu defendo né que tem uma peculiaridade na aparição dessas emoções elas foram um pouco mais intensas mas elas não podem ser intensas demais senão elas se tornam patológicas e essa peculiaridade fez um trabalho cognitivo que normalmente não era no uso normal digamos assim das emoções ele não ele não ficava tão claro acho que era isso que eu queria dizer com relação ao ponto obrigado pela pergunta acho uma pergunta importante sim que e que dá uma ideia bem adequada né do que o do projeto que eu tava que eu tentei desenvolver tá obrigado Flávio eu teria outras questões mas eu não vou segurar aqui tá eu vou passar então uma pergunta para o Robson Robson eu já mandei ali no chat mas eu gostaria de fazer um comentário assim para você primeiro fiquei muito satisfeito de saber dessa sua pesquisa tá ela é muito muito clara também e o fato assim de você partir de um certo pressuposto depois fazer essa análise dos dados científicos trazer isso normalmente os filósofos não fazem isso pressupõem isso e você se ateve a isso eu achei isso muito claro e deu consistência a tua argumentação tá ter trazido a heavy camera aqui também fiquei impressionado porque realmente é a autora que incorporou toda essa tradição fenomenológica na sua na sua atividade e ela tem feito isso assim com muita maestria você fez isso muito bem e eu destacaria assim apenas a conclusão da tua da tua fala porque talvez para o público aqui ela se torna ela tem nos é mais familiar e a gente talvez entende mais né quando você fala da invisibilidade da experiência né é muito bom isso que você faz ou seja mostra acho um pressuposto da filosofia heideggeriana é que o filosofar ele se faz a partir da realidade a partir do tempo a partir da situação da temporalidade e você desdobrou isso a partir da experiência da falta de ar então muito bem muito bem feito isso tá muito obviamente eu gostaria de ter ouvido muito mais sobre isso de repente tem escrito seus depois eu dou uma olhada e você fala então o que é ter essa falta de ar e aí os sentimentos muito aí eu acho que se tocou com a reflexão do Flávio ou seja o que que esses sentimentos tem a ver com a dimensão da filosofia que é a questão da insegurança eu não posso mais subir uma escada como antes ou seja o meu corpo tá dizendo não é mais a minha ideia não é mais a minha razão não é o conceito que move mas é essa e aí eu acho que é uma coisa muito heideggeriana muito legal que eu gostei muito eu colocaria em forma de pergunta três questões e você não precisa responder todas elas mas é apenas para nortear a minha leitura da tua fala então primeiro eu achei excelente o fato de você atualizar o sentido e o significado da fenomenologia nessa articulação com as ciências eu acho que está na hora realmente de nós no Brasil e na academia é superarmos a visão da atividade filosófica como atividade meramente exegética filológica eu acho que faz parte do labor filosófico essa dimensão ela é imprescindível mas nós não podemos parar por aí estamos superando isso e o teu trabalho para mim é um exemplo disso eu gostei e fiquei muito satisfeito a segunda questão e aí eu queria que tu comentasse um pouco mais causa um pouco de estranheza para os leitores menos familiarizados talvez com essa dimensão do que se chama de uma fenomenologia naturalizada então eu acho que se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso valeria a pena porque é um na linguagem agora acadêmica filosófica é uma linguagem eu diria assim não sei se o termo é novo mas está entrando então eu acho que seria muito importante e a terceira questão que talvez é a mais que valeria a pena você comentar um pouquinho mais para a gente depois de você ter falado da invisibilidade da experiência do ar fala do que é ter falta de ar esse sentimento de insegurança as ações cotidianas se tornam mais difíceis medo de sufocar de morrer você explora o tema da ontologia do paciente esse tema muito caro também eu acho que valeria valeria a pena você explorar sabemos que Heidegger ele concebe a fenomenologia na verdade a partir e em função do horizonte da ontologia se você tivesse tempo e paciência de desenvolver um pouco mais sobre isso que na verdade é a pergunta quais as contribuições da fenomenologia naturalizada para ciências da saúde e a gente sabe que são inúmeras então mais uma vez muitíssimo obrigado a sua fala e o Marco já me puxou a orelha aqui que diz que tem perguntas dos participantes então você comenta um pouco disso aqui e a gente vai às perguntas então tá bem? Muito obrigado Luiz muito generoso da sua parte e bom de fato a gente poderia conversar longamente sobre os vários pontos que você mencionou e deixe-me pelo menos fazer alguns comentários sobre alguns mais gerais sobre naturalização da fenomenologia em particular no contexto de ciências da saúde bom essa ideia de naturalização da fenomenologia tem vários obstáculos que são obstáculos conceituais da própria fenomenologia na medida em que guardadas as diferenças mesmo que existam diferenças importantes entre os clássicos da fenomenologia em algum sentido eles entendiam que a investigação fenomenológica visava certas estruturas e essas estruturas são constituintes transcendentais num sentido assim muito amplo portanto se há uma dimensão transcendental da investigação fenomenológica é quase que inconsistente esperar que a investigação empírica possa contribuir para a elucidação de estruturas transcendentais o constituído não pode elucidar o constituinte então há esse obstáculo base muita gente resiste exatamente nessa direção não é possível naturalizar a fenomenologia a fenomenologia é uma identificação transcendental como é que as ciências da natureza ou as ciências da cultura vão elucidar o que é condição de possibilidade tem muita coisa em jogo em particular isso exige bom é que são conceitos tão básicos que a gente teria que não sei se a gente tem tanta coragem de avançar nesses temas mas seria modificação da noção de transcendental na noção de natureza na própria noção de ciência para admitir essa atitude de mútua colaboração é claro que é uma naturalização não muito estrita porque ela existe que existe uma dimensão da experiência humana que é normativa e que é significativa e ela os processos subpessoais pelos quais passa uma pessoa não são suficientes ou até são irrelevantes para dar conta da normatividade então aí é um naturalismo bem mais amplo mas já há algumas tentativas de resolver essas dificuldades conceituais e metodológicas eu quero fazer referência pelo menos duas uma delas é a neurofenomenologia a neurofenologia que surgiu com o insight de que as pessoas que passavam por investigação de neuroimagem das ciências das neurociências e das ciências cognitivas elas precisavam ser treinadas em atenção para poder descrever os seus processos cognitivos por exemplo num teste de neuroimagem a ideia de que o conhecimento da experiência é relevante para os estudos subpersonais subpessoais e aí todas as coisas da neurofenomenologia em particular a microfenomenologia que é a mais recente que é uma derivação interna inclusive o professor Nita Mar fez uma pergunta aqui no chat a microfenomenologia é uma prática de entrevistas que lida com o desenvolvimento das ciências cognitivas no intuito de chegar às dimensões não atencionais da experiência e isso tendo relevância para as ciências cognitivas e as neurociências e uma outra direção é a chamada direção do design experimental em que certos insights fenomenológicos como por exemplo cognição corporificada cognição emocional cognição estendida elas devem esses insights devem orientar o desenho de experimentos por exemplo em psicologia estão sendo desenvolvidas e no campo da ciência e da saúde me parece sim que é um campo absolutamente indispensável para que esses desdobramentos sejam de fato elaborados e aplicados então por exemplo naquelas revisões da literatura de investigação qualitativa que eu rapidamente apresentei ainda se usam metodologias de pesquisa qualitativa em ciências da saúde dos anos 70 dos anos 80 então a filologia descritiva do George a filologia hermenêutica do Farnman é muito usada na enfermagem e mais recentemente a IPA a análise fenomenológica interpretativa do Smith ainda eu não tive condições não percebi trabalhos em pesquisa qualitativa na área da saúde que usam esses recursos mais recentes da fenômenia naturalizada a microfenologia em entrevista fenomenológica são daqueles questionários do grupo do Joseph Farnas que é muito mais ligado à psiquiatria aí sim então esse é um comentário que eu gostaria de deixar apesar de que a contribuição digamos assim há contribuições fenomenológicas para desenvolver ferramentas para investigação em ciências da experiência mas ao mesmo tempo os resultados da investigação nas ciências da experiência são relevantes para problemas filosóficos aí tem gente que sustenta a ideia de variação factual a patologia como método nos fenômenos de disrupção você tem um acesso epistêmico privilegiado a certas estruturas que é o caso da Heave Carroll e outros e sobre ontologia não quero me estender porque de fato suas perguntas são muito boas o campo da ontologia não precisa ser uma ontologia estritamente fenomenológica há desdobramentos em filosofia da medicina que lidam com ontologia de doenças e que não são fenomenológicos por exemplo há assim um desdobramento bem complexo com uma ontologia de processos e não é necessariamente fenomenológico então nós teremos que ver aqui nesse campo de uma contribuição ontológica qual seria o específico de uma ontologia fenomenológica eu penso que vai na direção de uma ontologia de uma ontologia modal a identidade nesse caso identidade pessoal identidade de pacientes pensados em termos de estruturas modais mas seria uma conversa muito interessante para a gente seguir muito obrigado a imagem Robson obrigado então nós vamos passar agora as questões que o público tem feito aqui tem várias perguntas então assim elas ficam dirigidas para o Flávio e para você Robson eu vou ler duas e aí depois eu leio as demais então tem uma primeira pergunta aqui que é do Fernando Schell a pergunta é a seguinte vocês podem acompanhar no chat para facilitar distanciamento afetivo e empatia como os médicos devem lidar com emoções na sua prática clínica como pode a fenomenologia contribuir para o diagnóstico e medicina então essa é uma pergunta que pode que vale para vocês dois tá e vocês podem responder tem uma pergunta aqui ela é do a pergunta do Nittamar tá o grande Nittamar então assim muito obrigado Flávio e Robson pelas excelentes palestras uma pergunta que faço para o Flávio você acredita que uma teoria cognitiva das emoções consegue dar conta de elementos não cognitivos e não representacionais essa é a pergunta que a gente dá para o Flávio tá para o Robson você crê que uma neurofenomenologia das emoções pode dar conta de aspectos não intencionais de sentimentos e comportamentos desfavoráveis como a própria dispneia a adaptação humana ao seu meio e contexto e portanto avessos a própria existência humana tá essa é a pergunta do Nittamar para vocês dois e tem aquela de cima eu gostaria que vocês respondessem a essas e depois então num bloco eu coloco as outras perguntas aqui e nos organizamos assim o horário seria até as 16 horas mas o nosso chefe aqui nos disse que podemos trabalhar até as 16 e 15 então nos organizamos temos um tempo então até as 16 e 15 para responder as questões tá bem então quanto a primeira pergunta vocês vejam aí quem quer começar se é o Flávio ou Robson ela está aqui no chat né a pergunta eu não consegui ver não tem essa pergunta para mim não sei pode falar pode eu vou ler eu vou ler aqui eu vou ler aqui tá por acaso eu não estava não peguei assim eu vou ler a pergunta a questão é assim distanciamento afetivo ou empatia como os médicos devem lidar com emoções em sua prática clínica e aí como pode a fenomenologia contribuir para o diagnóstico em medicina essa é a pergunta geral para vocês dois e depois tem a pergunta aqui do do Nita Mar eu não sei se vocês ouviram ela sim tá tá aqui tá aí então tá tá no PR aqui sobre a minha parte eu escrevi um texto sobre isso eu posso mandar eu vou comentar muito rapidamente que tem muitas perguntas aqui eu acho que o o Robson também pode querer tem algo a dizer como eu tenho o material eu posso mandar para ele mas a ideia básica do distanciamento é que existe existiu durante muito tempo uma certa tradição que o envolvimento emocional do médico com o paciente atrapalha os processos de diagnóstico então os argumentos principais desse dessa tradição eles são que assim na medida em que eu me apego afetivamente com o paciente eu posso perder a capacidade de fazer um juízo objetivo e as pesquisas mais recentes tem mostrado que esse esse tipo de essa posição afinal ela tem ela pode ser contestada e algumas pesquisas têm mostrado ao contrário que a proximidade afetiva ela torna mais assim mais vívido o tipo de tratamento inclusive aumenta o engajamento dos pacientes com o tratamento então o sucesso o grau de recuperação é maior porque os laços de confiança se amplificam então tem uma série de dados sugerindo que a medicina deve caminhar numa direção de incorporar afetos então mas é uma discussão em andamento eu posso se a pessoa que perguntou tiver interesse eu posso mandar porque era justamente é um outro texto que eu elaborei e discute com detalhes essas questões ok sobre a pergunta do Fernando uma pergunta difícil porque ela tem vários supostos primeiro me parece que a contribuição fenomenológica ela se dá no nível de certos fundamentos teóricos fundamentos teóricos sobre a natureza do diagnóstico a necessidade de muitas mediações para que nós possamos ter uma resposta no sentido de se a efetivação do diagnóstico a execução do diagnóstico ela pode receber alguma contribuição a partir dos resultados da investigação fenomenológica são duas direções direções que se abrem em várias linhas de problemas eu vejo por exemplo na primeira os enunciados de diagnóstico formulando nesses termos aqui do encontro clínico das evidências trazidas a partir da investigação devem resultar um conjunto de enunciados que são enunciados de diagnósticos se esses enunciados de diagnósticos são entendidos como simplesmente a tipificação a identificação de instâncias casos de uma enfermidade talvez a filologia possa contribuir no sentido de discutir esses fundamentos sobre qual é a natureza da prática de diagnóstico e qual é a natureza dos resultados enunciativos que podem que resultam da prática do diagnóstico na medida que a filologia entende que enfermidade de saúde e as ciências da enfermidade da saúde não são apenas biologia aplicada isso é uma das características da abordagem enfermológica entender que saúde e enfermidade a ciência da saúde e enfermidade não são apenas aplicação dos conhecimentos biológicos então isso complica os fundamentos do que significa então o diagnóstico não conheço que já tenha sido desenvolvidos algo assim como teorias fenomenológicas do diagnóstico do ponto de vista da execução do diagnóstico é também uma questão difícil porque ela tem que lidar com a seguinte dificuldade a fenomenologia é o estudo da experiência em primeira pessoa mas se o diagnóstico é a tipificação de instâncias de categorias de estruturas que são obtidas em terceira pessoa por exemplo com os recursos baseados em evidências como é que essas duas abordagens podem de alguma forma colaborar na execução do diagnóstico não sei se é possível ter uma teoria geral me ocorre dizer que se em alguns contextos alguns contextos nosológicos específicos a informação que o paciente oferece a sua percepção dos sintomas e não apenas a informação laboratorial mas a informação da interoceptiva a informação da percepção do sintoma é relevante para o diagnóstico então nesse sentido uma investigação que trata exatamente de compreender a estrutura da experiência pode ser relevante nessa na direção digamos assim de uma diminuição da injustiça epistêmica em contexto de saúde mas são problemas difíceis eles têm problemas de base aqui para poder chegar até lá mas eu vou pintar com o rápido mas justamente Robson se houver diferenças na síndrome da entidade fenomenológica ou seja se nós pudéssemos ao invés de falar por exemplo no teu tópico que é a síndrome da dispneia se nós pudermos identificar diferentes síndromes dispneicas e se a fenomenologia pode contribuir para caracterizar diferenças de apresentação dessas síndromes como reports como reports in first personal viu assim a pessoa dá apresenta o seu sintoma para o médico o médico pode a partir do sintoma detectar algo que não é exatamente o que o paciente está sentindo mas a síndrome que ele apresenta e eu pelo exemplo como um clínico eu apontaria que existe nós falamos em dispneia na medicina mas a minha observação individual é de que um paciente que dá entrada com dispneia para o DPOC outro que dá por asma outro que dá por embolia pulmonar e outro que dá por essência cardíaca e outro que está com ansiedade crônica são síndromes dispneicas diferentes subjetivamente diferentes eu penso elas têm características diferentes de como elas se apresentam e isso é difícil caracterizar no modelo atual da semiologia porque a informação é simplesmente falta de ar a informação que é apresentada é falta de ar e o modo como eu como clínico capturo isso é quando a gente consegue detectar aquela intuição de quando tu vê alguém com um tipo de falta de ar isso aqui é embolia pulmonar é uma coisa muito comum na clínica os médicos que adquirem experiência com o tempo de capturar diferentes síndromes deles é nisso que esse paciente atendeu outra coisa e o que ele está capturando é a experiência do adoecimento dele e não exatamente os sinais que ele está detectando no exame eu acho que o Robson ficou congelado ali acho que ele deu uma bom assim já que o Robson deu de repente ele já entra isso ouviu Flávio tu pode começar a responder então já o Nita Maren até porque aí enquanto o Robson entra pode ser Flávio sim eu já respondi ali também no chat que então tem é uma disputa é uma questão em aberto se as teorias cognitivistas conseguem dar conta digamos assim da dimensão não representacional das emoções eu eu acho que as duas teorias eu não sou redutivista acho que emoções são são estados afetivos complexos então eu tenho nas apresentações assim no modo geral como elas são complexas elas têm componentes de sensação propriamente fisiológicos ou psicológicos tem componentes que envolve crença desejo então nenhuma dessas coisas é emoção e o que os os reducionistas tentam fazer é reduzir emoções a um desses componentes então eu acho que esse projeto eu acho que ele é fracassado assim né então mas do modo geral eu valorizo a a complexidade e no caso da como interesse aqui nessa apresentação foi a cognição então eu tenho enfatizado o papel cognitivo mas eu não acho que a emoção possa ser reduzida a crenças por exemplo ou desejos ou outros estados psicológicos que forem levantados e isso coloca outros problemas né que é o Nittamar conhece bem a discussão do Prince né do problema do todo parte então se a emoção não é nenhuma dessas coisas o que que ela se elas não são desejos se não são pensamentos ou juízos se não são crenças o que que ou não são sentimentos né o que que são as emoções então aí tem outras dificuldades né então acho que essa é uma discussão aberta né mas a minha resposta no momento é dizer que elas são são entidades complexas e de difícil definição né e tem espaço aí para um monte de posições né nessa disputa eu não saberia defender assim uma delas como melhor né acho que melhor é ter elas são entidades complexas essa é a minha resposta bom eu passo então a palavra novamente ao ao Robson que foi e voltou e está aqui conosco consegui aqui a conexão tá mas o comentário do Marcos sim isso sim Marcos acho realmente muito pertinente por mais que assim pela minha formação filosófica eu tendo a me dirigir para os supostos conceituais né e se uma informação em primeira pessoa é relevante para para alguém que tem informação em terceira pessoa cujo propósito é em algum sentido realizar um diagnóstico então aí nós teríamos de fato assim uma resposta positiva mas me parece que a gente tem que tem que lidar com certas questões metodológicas em termos filosóficos como como integrar um estudo da experiência da enfermidade com os conhecimentos em terceira pessoa sobre processos pessoais que de alguma forma permitem a tipificação agora se você que é uma pessoa que trabalha com isso relata que há uma diferença há uma diferença para a prática clínica de alguém que consegue oferecer uma informação experiencial sobre o sintoma então acho que aí é o caminho exatamente exatamente claro que assim respostas gerais são sempre difíceis parece que nós estamos em contextos em que a gente fala por exemplo em síndrome da dispneia que é um certo tipo talvez em outros tipos nosológicos fosse a colaboração entre informação em primeira pessoa em terceira pessoa não seja tão próximo assim não sei se é possível dar a resposta gerada agora claro o pessoal que vem da fenomenologia insiste que a experiência em primeira pessoa é capaz de ser investigada de forma a gerar um conhecimento sobre a experiência em primeira pessoa que é relevante para a tomada de decisões ótimo Robson tu já pode engatar a pergunta do Nita Mar e aí nós temos cinco minutos ainda para a gente vocês fazerem um comentário rápido das duas últimas perguntas que tem aí para a gente terminar então bom a pergunta do Nita Mar é uma pergunta bastante também difícil sobre a contribuição da neurofenomenologia sobre aspectos não intencionais não intencionais de comportamentos e sentimentos que são não adaptativos até mesmo ameaçadores à existência humana no ambiente difícil de responder eu diria que bom a neurofenomenologia ela ela tem um certo alcance determinado que ela está associado com investigação em ciências cognitivas ou seja o conhecimento científico da experiência é relevante para interpretar os dados obtidos e investigação de processos subpessoais neurofisiológicos eu diria que talvez com a microfenomenologia que é um estudo dos aspectos tácitos da experiência da experiência que era reflexiva nós poderíamos ter uma direção se nós conseguíssemos precisar fiquei na dúvida o que o professor Nita Mar tinha em mente quando ele se referiu aspectos não intencionais dos sentimentos e comportamentos dado que a investigação fenológica se preocupa exatamente com as características da intencionalidade por outro lado sentimentos e comportamentos que na formulação que ele deu ali no chat que são desfavoráveis como a espinéia e até a continuidade e a existência humana a fenomenologia ou algumas abordagens entende que alguns desses sentimentos eles são intencionais eles têm uma intencionalidade inclusive são privilegiados para chegar a certas estruturas da experiência humana que não se chegaria se não fosse esse tipo de experiência a experiência da vulnerabilidade a experiência da dependência ao que pode ser letal e assim por diante mas no trabalho então eu teria que compreender o que em especial você tinha em mente com a noção de aspectos não intencionais de comportamentos e sentimentos se o não intencional significa o pré-intencional aí nós temos todo um desenvolvimento na teoria dos sentimentos existenciais que pretende inclusive estar em consonância com resultados da neurociência das emoções tá ok nós temos ainda três minutos e o que que eu vou fazer eu vou propor para vocês como nós temos uma outra mesa e eu olhando o marco aqui do meu lado com aquele olhar de coordenador eu leio as perguntas e vocês têm um minuto para fazer um comentário sobre essas perguntas e uma palavra final embora péssimo filósofo é aquele que tem a pretensão de ter a última palavra né mas uma última dica então que vocês deixariam aqui para o nosso evento tá a partir das duas perguntas colocadas aqui uma pergunta é talvez exista um papel cognitivo no sentido de ressignificar a própria própria dor perceber que depois de um dia de um dia de sentimento negativo vem um sentimento positivo de forma a fazer doer menos por termos consciência da finitude das sensações pois com o sentimento de solitude prestamos mais atenção em nós mesmos e no que nos sentimos e outra pergunta é refletir sobre as emoções em sua perspectiva cognitiva nos permite pensar uma construção de caráter virtuoso a partir dessas emoções qual seria a perspectiva possível para esse processo então uma palavra ainda e para a gente poder concluir Flávio e Robson por favor posso falar sobre a primeira a primeira deixa a segunda para o Flávio eu pensaria eu pensaria nesse momento em examinar com mais cuidado o fenômeno do crescimento pós-traumático que não é apenas um conceito no sentido de que certas experiências traumáticas permitem o desenvolvimento de capacidades e potências que não seriam desenvolvidas se não acontecesse a experiência traumática isso tem sido identificado já não apenas como um conceito mas um conceito com instâncias a filologia pode contribuir na elucidação de algumas dinâmicas no desenvolvimento do crescimento pós-traumático por exemplo e estejo simplesmente indicado um aspecto que é considerado estrutural na experiência da enfermidade são disrupções na experiência do tempo na experiência da temporalidade já que a temporalidade é a estrutura antiformal da normatividade da intencionalidade então pensar por exemplo a efetiva existência de um crescimento pós-traumático em relação a mudanças na estrutura da temporalidade por exemplo pessoas que têm doenças crônicas ou que passam por situações muito invasivas uma possível alteração no modo de existir com uma temporalidade desestruturada isso poderia ter uma contribuição conceitual para análise empírica do fenômeno crescimento pós-traumático ótimo Robson Flávio não sei se ele volta a tempo para poder fazer um encerramento final você teria uma palavrinha sim não é uma palavra de agradecimento quer dizer que tenho estado atento aos eventos aos simpósios de forçada da medicina as outras as outras edições que aconteceram por contingência sempre eram situações que estava retornando de viagem não conseguia dar um pulo até o Unicílios para assistir mas penso que há um trabalho importante que é uma contribuição importante que nós podemos dar na filosofia em conjunto com as ciências da saúde nesse campo tão importante da experiência humana e vejo assim que vocês têm avançado bastante já tem uma agenda de problemas que parece e além do fato de ter uma contribuição do Marco que é o profissional da área perfeito Marco eu estou vendo assim eu tentei dar um minuto a mais passando aqui 16 e 15 para ver se o Flávio voltasse mas parece que não está voltando enquanto isso assim o meu agradecimento em nome dos coordenadores organizadores do evento da Unicílios professor Robson pela belíssima reflexão acho que nós avançamos em vários aspectos da nossa reflexão e assim a contribuição da academia para a sociedade e um grande abraço também um agradecimento ao Flávio que eu não sei se é ele que agora está voltando não, não é ele é a Marcela então ao Flávio que agora acabou saindo um pouco mais cedo pela contribuição belíssima também importante para o nosso evento pessoal então um grande abraço nós temos agora um outro painel que é às 16 e 30 o Flávio voltou Flávio então eu estava estava enrolando dois minutinhos aqui consegui te te esperar aqui de público então agradecer também a tua contribuição belíssimas contribuições que você deu para o nosso evento para a nossa atividade aqui tá bem? então é isso e um muito obrigada obrigado vocês aí obrigado Marco obrigado Marco obrigado Rodrigo hoje é noite obrigado aí a gente se fala à noite também tá bom grande abraço até mais valeu tchau tchau